Para que vai demorar pra sair o vídeo, cara Fala Marotation! Vocês pediram e a gente vai trazer vídeo diferenciado aqui pro canal Então estoura o like, se inscreva no canal e deixe muito comentário, mano Lembrando, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser 100 flips com croque O que que tu acha, Gabriel? Tu olha pra esse croque aí Mano, eu acho, eu acho assim, que uns 50 flips aí já vai estar tudo arrebentado Vai arrebentar tudo, eu também acho que não vai aguentar tanto não Então, rapaziada, lembrando que o shape ganhador foi esse aqui da enquete que a gente fez A participar desse sorteio aqui vai ser simples, mano Vai estar lá no Instagram as regras Esse shape aqui é o Gave Me Dólar, que é Me Dê Dólar E não é de certeza, rapaziada, não é de certeza Mas vocês pediram a lixa da Black Shape também Então, a gente vai tentar fazer sorteio desse shape com essa lixa da Black Shape Vá lá no nosso Instagram, siga a W Black Skate, siga a CB Skate Shop E fique de olho aí que vai estar a foto oficial lá no nosso Instagram do sorteio desse shape Lembrando, rapaziada, que também chegou uma marca nova pra somar pro canal Uma marca de roupa A gente não vai estar abrindo um box agora Mas no próximo vídeo a gente vai estar abrindo um box Deixe nos comentários aí o que que vocês acham, que marca que é essa aqui Deixe muito comentário aqui embaixo, arrebenta o dedo no like Se inscreva no canal E vamos para o sem flip com o croque, mano Eu tô aqui com a meia, né? Com a meiazinha aqui, chinelinho Mas, mano, essa meia aqui, se eu usar só essa meia, vai rasgar, mano Eu não tô afim de rasgar ela Então eu vou botar essa meia aqui, ó Botar essa meia aqui pra ficar mais grossinho, tá ligado? E eu conseguir mandar ficar mais apertado no pé Esse croque aqui também é um pouco mais apertado, mano Pra ele não cair do pé, tá ligado? Ficar bem apertadinho pra gente ver se vai sair aí Os sem flip, né, Gabriel? O que que tu acha, mano? Dei tua opinião aí sobre o assunto Eu acho que vai sair, mas no final vai tá tudo arrebentado já, mano O que que tu acha? Hã? Deixa nos comentários aí embaixo o que que tu acha Se vai aguentar sem flip Ou se aguentar sem flip dá até de dar um rolê no verão Para andar de croque, mano Vamos ver se vai aguentar Mano, o croque ficou bem apertado, mano Bem apertado pra ver se vai sair as tricks Olha aí, ó, ficou bem apertado Nossa, vai dar uma luta O que que tu acha, Gabriel? Hã? Tu vai conseguir mandar, mano Mas só que vai tá tão arrebentado no final Olha, no skill Ficou meio pequeno, sabe? Mas, ó, vamos ver como é que ele passa Bom, mano, eu acho que vai arrebentar a tira de trás do croque lá Porque já tá apertado assim E o calcanhar dele tá fora do croque Daí a tira também tá assim Eu acho que vai arrebentar, mano Ô, mano, eu não creo que tá durando, cara Tá cansado? Ô, tô morto, mano Tô com as pernas tremendo já Se você tem uma torneira na sua pista Se você se sinta privilegiado Olha aqui, aqui é só no câmbio e no rejeito Quantos flips já foi? Mano, eu acho que foi uns 30 flips já Agora foi a primeira água tomada Molhadinha no cabelo, né, mano Porque, ô, tô morto, né Já foi uns 30 flips Não vou mostrar o croque ainda Só vou mostrar quando chegar nos 50 Só pra dar um spoiler Já tá gastando, mano Mas, ô, gostei É bom, mano É bom de andar de pau Pior que é bom, cara Tá, velho, mas Falta 30 Falta 60 flips ainda, né, mano 70, né Falta 70 flips ainda Falta 70 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau, 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 tchau Saiu um double flip, mas saiu um Ai, meu amor Tô morto, morto, morto Então, rapaziada 50 flips Vamos ver aí Como é que ficou o croque Tic-tac, galera Olha Será que aguentou As pancadas 50 flips Não é que durou, mano Eu sei que não ia durar Olha, rapaziada Olha, rapaziada O que que gastou do croque 50 flips, mano 50 Ô, e se eu falar pra vocês Que é bom andar de croque É bom, cara Não é ruim Gastou bem pouco Ô, pouco mesmo, mano Olha, Bench Deixa nos comentários O que que vocês acharam Gastou bastante Ô, gastou pouco Mano, na real Dá até de uma marca de tênis Produzir Uns tênisinhos assim, cara Estilo croque Pra andar de skate Olha só, não veram, mano Entradinha de arpa E, mano, gastou muito pouco Muito pouco mesmo Não furou a meia, ó Eu pensei que ia rasgar a meia e tal Não chegou nem pegar na meia Dá de andar de pé no chão, se querer Vem lá pra cá Que eu quero lembrar de novo Rapaziada Esse aqui é o shape do sorteio Se você não deixou o like ainda Estoura o like E vai lá no Instagram da Black Skate Pra participar desse sorteio A foto vai tá lá Foto oficial Desse sorteio E também uma caixinha Mais um patrocinador aí pro canal Que vai chegar com tudo Pra somar aí no canal Ajudar demais E o próximo vídeo Espero todos vocês aqui Pra gente abrir aquele unboxing ali E também vai rolar sorteio Então fique ligado Arrebenta o like Meta de like Mil likes, mano Aqui nesse vídeo Pra gente continuar fazendo, mano A galera pede vídeo de skate A gente vem e faz Não tem views Não tem like Aí a gente não sabe, mano Se deve ou não Continuar fazendo esse tipo de vídeo Então deixa o like aí Pra motivar a gente E ajudar a gente aí A crescer esse canal E bater 40k Lembrando, rapaziada Agora eu vou tirar as meias E vou ir de pé no chão com o croque Pra entrar um ar E vamos ver Qual é que vai ser Nossa, agora deu até uma lixo Quando eu peguei esse croque Na mão, mano Eu não sei como é que se chama Na tua cidade Eu achei que ia arrebentar Essa tirinha aqui, ó Essa tirinha aguentou E aqui não rasgou, mano Tá durando Vamos lá Tá durando Agora eu trouxe o pé Porra, mas agora eu trouxe o pé Agora eu trouxe o meu Oh, já enchou Olha Vamos lá Vou tentar Vai, vai Vai, vai Então maroteixo, esse foi o vídeo de hoje Tô exausto, me machuquei Torci o pé, já enchou Esse foi o vídeo, espero que vocês gostem Deixa o like aqui embaixo Deixa uma meta de mil likes Pra gente continuar fazendo vídeo de skate Vídeo de skate, de manobra de skate Cansa muito Muito mesmo Nossa, tô exausto Cai vários tombos Quase quebrei meu dedo É foda Lembrando rapaziada Que o sorteio Lixa Black Shape Eu não sei se vai ser de certeza Mas pode ser que sim Entendeu? Vou falar com o Cebola da CV Skate Shop Pra gente ver se a gente vai conseguir fazer Esse sorteio com a lista da Black Shape E com esse shape aqui Esse shape aqui foi vocês que escolheram Shape clássico aqui, ó Massa Lembrando rapaziada Que no próximo vídeo vai ter um unboxing Da nova marca patrocinadora do canal Espero que vocês apoiem essa marca Entrem no Instagram deles lá Que eu vou estar divulgando no próximo unboxing Tamo junto Esse foi o vídeo Deixa o like, compartilha Comenta aqui embaixo o que você achou, mano Não, vou ter que pegar Ai meu pé Tô todo quebrado Quem anda de skate sabe Olha o croque, mano Tá de andar de boa, mano Meu pé não machucou nada Tranquilo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Marotejo 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti